Eu quero ler para nós uma palavra que está no livro do Exodo, capítulo de número 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar diante de Baal Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de faraó para que os persiga e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram, por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou os seiscentos carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Todos nós que estamos cooperando na obra Somos vistos E acompanhados Como líderes E é do conhecimento dos irmãos que liderar Principalmente nos dias atuais É contrariar Interesses Por mais habilidade que venhamos Ter Teremos oposição ao nosso trabalho Isso começa desde os conjuntos de louvor na igreja E vai até o ministério Ninguém trabalha sem oposição Mas a oposição nos faz Crescer Buscarmos mais a Deus E nos entregarmos em suas mãos Para as decisões que havemos de tomar O trecho que lemos Não é tão desconhecido Deus anuncia a ruína dos egípcios E eu observei o seguinte Ser líder É ser Trabalhado por Deus Todos nós que estamos aqui Temos sido chamados por Deus Para fins especiais Deus nos chamou Em dias diferentes Em momentos Que julgávamos Não ser o tempo Mas Deus trabalha dentro do seu tempo E eu costumo dizer Que a quem Deus apresenta Apresenta A quem Deus apresenta Apresenta Pode não ter a aceitação de alguém Mas Deus apresentou Pode não ter as qualificações que alguém julga Mas Deus apresentou Apresenta E eu vou continuar dizendo Ainda que alguém me despreze Ainda que alguém me despreze Mas eu tenho certeza que Ele Me chamou Ele me chamou Ele me chamou E quem é chamado por Deus Ele tem convicção da sua chamada As dificuldades Se antepõem Ventos contrários Pessoas que não aceitam Não concordam Mas Deus Mas Deus Chamou E eu tenho certeza Que estou falando Para aqueles que por Deus Foram Chamados As maiores lideranças no mundo Se baseiam Na liderança de Moisés Moisés As maiores lideranças no mundo Se baseiam na liderança de Moisés Ele foi o maior líder No comando Da maior libertação que já houve Moisés Moisés E nós temos que observar A liderança de Moisés Para nossas vidas Não esquecendo que Jesus Foi o maior líder De todos os tempos Mas Moisés Veio antes de Jesus E a liderança de Jesus Também baseou-se Na liderança de Moisés Nós estamos Completando o trabalho Que outros iniciaram Outros trabalharam E nós entramos no seu trabalho Nunca pensarmos Que o que estamos fazendo O trabalho que estamos desenvolvendo Somos nós A estrela que brilha A estrela que brilha É Jesus Não somos nós O que estamos fazendo É dando continuidade Ao trabalho que outros Já fizeram Hoje eu estou Presidindo por misericórdia de Deus Não por capacidade minha Uma igreja Que passaram por ela Seis pastores Presidentes Num período de cento e três anos Só passaram Seis homens Sete comigo E eu digo É muita estrada Para poucos homens É muito tempo Mas Deus O quis assim fazer Não é fácil Você olhar assim Cento e três anos Até agora Sete pastores E o que foi feito Até agora Por eles Eu tenho que pedir A Deus misericórdia Para continuar pisando Nas pegadas Que eles deixaram Eles tinham os pés Banhados no azeite De exel E por misericórdia Eu vou pisando Nas suas pisadas E pedindo a Deus Ajuda-me A compreender A tua vontade E fazer o que for possível Dentro do tempo Determinado por ti Nunca se vangloriar O trabalho está crescendo Porque eu estou lá Não O trabalho está crescendo Porque a bênção de Deus É que enriquece E não acrescenta dores A sua habilidade A sua condição Os seus conhecimentos Não são suficientes Porque Deus Ele é absoluto E quando Ele quer abençoar Não adianta Ninguém tentar impedir Nem jogar maldição E nem dizer que não vai Porque com Deus vai E Ele vai ser glorificado E eu tenho Plena certeza Disso Fomos ensinados Pelos nossos líderes E dentre eles Um que dizia para nós Quem é chamado Para a obra Não tem mulher Nem filhos Nem negócio A tratar E eu lhe perguntei Como pode ser Que eu tenho mulher Tenho filhos E tenho negócios A tratar Ele disse Deus em primeiro lugar Dá para dizer amém Deus em primeiro lugar Ele é o dono da obra Nós somos Cooperadores Seus Estamos fazendo O que podemos O que sabemos E conforme a graça Que Ele vai Dando a cada um de nós Moisés Moisés foi o maior líder No comando Da maior libertação Que já existiu Eu falei Que a liderança Do Senhor Jesus Teve como ponto De partida A liderança De Moisés Jesus Foi o maior líder Da história Da humanidade É por essa razão Que a obra dele Vai prosseguindo Quando a coisa Quer tomar O caminho diferente A gente Dá um grito Por Jesus E Ele chega Ele ainda Calma A maré Faz cessar A tormenta E nos garante A vitória Eu anotei Alguma coisa Porque é impossível Gravar tudo E eu queria Que os irmãos Procurassem comigo Entender O que eu quero dizer Nesta manhã Digam assim comigo Todo líder Encontra dificuldades Para exercer A sua liderança Todo líder Seja Na igreja Seja na convenção Seja no coral No conjunto Na escola dominical Em qualquer segmento Da igreja Ele encontra dificuldade Porque ele vai encontrar Sempre alguém Que discorda Olha Os irmãos E as irmãs Observem Quando se trata De fazer uma farda Para um grupo Aí alguém Diz logo Essa Esse tecido Não combina Com a minha cor Com a minha pele Mas a maioria Concordou Mas eu não concordo Eu não sou obrigado A concordar Eu vou aceitar Porque É o jeito Aí a gente Encontra aquela dificuldade Lá em João Pessoa Quando surge isso Os irmãos me chamam Aí eu digo Cor branca Que dá para quem É amarelo Dá para quem É azul Dá para quem É mais escuro Do que eu Bote o branco Que dá certo Vamos botar comida Num panelão Botar para ferver Cozinhar E arrochar Na barriga De todo mundo Não vamos fazer Uma panelinha A parte Não É no panelão Vamos mexer E vai dar certo Para todo mundo Não vamos deixar Ninguém aqui Com kikiki Com cococó Não senhor É no panelão Do senhor Jeová Arrocha fogo Meu filho E bota a panela Para ferver Dá para dizer amém Se ficar nisso Ninguém chega ao fim Mas a gente Encontra resistência Se é a comissão De visitas A dirigente diz Nós vamos para Rua tal Rua tal Ah não A gente já foi Essa semana Não Mas não é assim não Você tem que obedecer A liderança Determinada por Deus É Para essas ruas Que foi designada A visita Se é no grupo De louvor Ah esses hinos Já estão tão batidos Eu não vou cantar E segura o queixo Não canta Todo mundo cantando E ela De queixo pendurado Abre tua boca Rapaz Louva o senhor Canta com alegria A obra de Deus Você faz parte Desse ministério Mas quer sempre Botar um gostinho Diferente Do tempero Que ela tem Na comida Não dá Hoje nós vamos Trabalhar Sobre a forma De liderança Serviu Sem questionar O que Deus Determinou Eu tive Há poucos dias No Ceará E eu vi Uma irmã Regendo Um coral E eu fiquei Olhando Ela só fazia assim E veio outras irmãs Olhando assim Eu disse na linguagem Lá do sertanejo Pia mesmo Como ela está Só porque a irmã Não entende de partitura Mas Deus confiou a irmã A regência do coral O que é que tem isso? Ela não entende de partitura Mas Deus deu a ela Uma graça Que quando ela faz assim O povo entende E canta E glorifica E a igreja recebe E o nome do senhor É glorificar Porque você quer Botar terra na coisa Ah, mas ela não entende De partitura Eu sou formado Em musas E o que é que tem isso? Mas Deus levantou ela O que é que há? Deus levanta Quem ele quer Ele tira do lixo E coloca aqui No lugar de príncipe Anote isso Deus dá nome A quem não tem nome Ele dá honra A quem não tem honra Você não tem Mas Deus vai lhe dar honra Quantas vezes eu paro assim Digo um elemento Da minha qualidade Hoje está comandando Um trabalho que foi regido Pelo saudoso pastor Cícero Canduto de Lima Uma referência nacional João Batista da Silva Antônio Petronilo dos Santos Antônio Fernandes das Chagas Cícero Raimundo de Lins Antônio Ferreira de Lima Agora José Carlos de Lima Alguém olha para mim E diz Esse aí E eu digo E tu tem nada a ver Com a minha vida? Você sabe Desde o tempo Que Deus falou Comigo Você quer passar Por onde eu passei Quer vivenciar O que eu já vivi Quer sofrer O que eu sofri Não Então fica quieto Vamos para o livro Do profeta Jeremias Capítulo 31 Versículo de número 3 Jeremias 31 Se um irmão Puder ficar em pé E fazer a citação Deste versículo Eu fico agradecido Ninguém encontrou Há muito que o Senhor Me apareceu Dizendo Porquanto Com amor eterno Te amei Por isso Com verificidade Te atraí Não é de agora Não foi ontem Há muito que o Senhor Me apareceu Dizendo Com amor eterno Eu te amei Com amor eterno Eu te amei Com amor eterno Eu te amei E com amorável Benignidade Eu te atraí Você passava Pelo outro lado Da rua Para não pisar Na calçada Da igreja Mas eu te atraí Venha para cá Eu preciso De você Aqui Eu tenho Algo especial A realizar Na sua vida Há muito Que o Senhor Me apareceu Dizendo Com amor eterno Eu te amei E com amorável Benignidade Eu te atraí Você só está aqui Porque foi eu Quem lhe atraí E o que é interessante Dizer aos irmãos Que não fomos nós Que escolhemos a Jesus Não escolheste Vós a mim Mas eu O Senhor Vos escolhi a vós Dá para você Glorificar a Deus Por isso? Ele foi quem Lhe escolheu Eu não sei O que foi Que ele viu Em você Que lhe escolheu Eu não sei O que foi Que ele viu Em mim Que me escolheu Ainda hoje Eu pergunto O que foi Senhor Que tu viste Em mim E que me escolheste E ainda Me confiaste Uma responsabilidade Tão importante Quanto tempo Ele vem investindo Em nós Quanto tempo Deus vem investindo Em cada um De nós Você lembra Desde quando Ele vem investindo Muitos ainda Era criança Deus começou A investir Outros Eram adolescentes Deus começou A investir Outros Numa idade Já bem elevada Mas Deus Continua investindo Foi ele que investiu E está lhe dando Condições Para realizar O trabalho Que ele lhe tem Confiado Mas não é fácil Lidar Com um grupo De pessoas Com índoles E sentimentos Diferentes Vamos ver Uma coisa Interessante Em Deuteronômio Deuteronômio 22 e 10 Quem encontrou E por gentileza Pode ler Deuteronômio 22 e 10 Gente E pessoas De sentimentos Diferentes A gente faz Tudo Mas eles Continuam Com aquela Firmeza De caráter Diferente Mas não é possível Mas você Vai compreender Com o jumento E com o boi Juntamente Você não pode botar Para lavrar No campo de lavoura O dorso De um É diferente Do outro O pescoço De um É mais fino Do que o outro Se você botar Um boi E um jumento Vai dar problema É como um trabalho Que você manda Um cooperador E ele diz Para mim não dá Com fulano Não dá para trabalhar Aí você vai descobrir Que a índole dele Ou é de boi Ou de jumento Não dá Não dá Porque ele vai dirigir O trabalho Ele diz Primeiro eu Segundo eu Terceiro eu E depois de mim Sou eu Não funciona Meu filho Você tem que Entender Que o companheiro Que foi designado Para trabalhar Com você Você tem que Dividir com ele O trabalho Mas ele vai dirigir O culto Ele levanta A igreja Ele dirige A oração Ele canta Os três hinos Da harpa Ele faz A leitura Manda os conjuntos Cantar E ele ministra E encerra o culto Não manda nem Um companheiro Orar Que é isso? Aí a palavra Está dizendo Com o boi Com o jumento Com o jumento E o boi juntos Você não pode Trabalhar No campo de agricultura Ou com o boi Ou com o jumento Ou com o jumento Ou com o boi Mas se botar Os dois juntos Na mesma canga Não funciona E nós precisamos Para isso Em reunião Para líderes Quem mais Precisa ser Trabalhado É a liderança É a liderança Que é formadores De opinião É a liderança Quem cria Dificuldade É a liderança Então nós temos Que investir Na liderança Temos que trabalhar Na liderança Temos que mostrar A liderança Você não pode E agir desta forma Você não pode Trabalhar desta maneira Você tem que entender Aquilo que Deus Determinou Ao seu respeito Mas eu não aceito Você vai ter que aceitar Deus vai trabalhar E vai moldar A sua vida Quem acredita Que Deus ainda trabalha Moldando vidas Para a sua obra Precisamos estarmos preparados Para os desafios Fisicamente E emocionalmente Nós enfrentamos desafios E como dirigente De uma congregação Como dirigente De uma igreja Nós encontramos Pessoas de índoles Diferentes Meu irmão O caminho é por aqui Eu não vou por aqui Eu vou por ali Você não vai dar certo Não Não Mas eu já tenho Idade para isso Eu sou o senhor Da minha vida E aonde fica Jesus Ele é seu salvador Mas ele é também O seu senhor Ele é o seu salvador Mas também é o seu senhor Dá para dizer amém? Eu me lembro Que um dia O saudoso pastor Que foi pastor No Maranhão Estevam Ângelo de Souza As coisas não estavam Muito bem Lá no Maranhão E a esposa dele Disse Eu vou surpreender ele Entrou para debaixo Da cama Ficou bem quietinha lá Quando ele sentou-se Na cama Ela disse Homem Prepara a mobília Para sair dessa cidade Aí ele disse Saia daí Que eu conheço A voz do meu senhor E a voz da minha senhora Quem conhece A voz de papai Não se engana Pode falar Quem falar Ele está entendendo A voz de Deus E dizendo Eu estou entendendo O que meu pai está falando Pode estar Em uma grande multidão Quando Deus fala Com a gente A gente entende O senhor Falou comigo E quem acredita Que esse Deus Está presente Entre nós Nesta manhã Numa certa região Havia um irmão Que quando ele Se alegrava No senhor Ele gritava Tamanco Aí os irmãos Ficaram chamando ele De irmão tamanco Porque tem gente Que quer até interpretar A língua Que o irmão fala Que a irmã fala Não é da sua conta Isso aí não Isso é segredo de Deus Com cada um de nós Mas começaram a dizer Lá vem irmão tamanco Aí ele começou A ouvir aquilo E foi ficando triste Com aquilo Mas numa noite Entrou um judeu Para assistir o culto Naquela igreja E quando Deus Tomou o irmão E ele gritou Tamanco Aí o judeu Se levantou Disse Eu escuto A voz do Deus De Israel Neste lugar Deus estava dizendo Eu estou Lhe moralizando Você é o meu servo Você é o instrumento Que eu uso Desta forma Mas o meu nome É glorificado Na terra E lá em cima No céu Libera o que você Trouxe para esta reunião Nesta manhã O céu Quer ouvir A sua voz E aí O céu O céu A sua voz O céu O céu A sua A sua voz Cadí Há O céu O céu Enfrentarás desafios Mas seja qual for o tipo de desafio Como líderes Como cooperadores Deus nos dará solução Ele ainda quebra o arco Ele ainda corta a lança Ele ainda queima carro com fogo Deus é diferente do homem Alguém quando forma uma questão com alguém Ele guarda a espada, ele guarda a foice Ele guarda o machado, ele guarda o martelo Mas Deus quando entra, ele quebra o arco Corta a lança Queima carro com fogo e diz Aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus Eu serei exaltado Eu serei exaltado Eu serei exaltado Na tua vida No teu ministério Eu serei exaltado Eu estou ouvindo Deus dizer para nós Nesta manhã eu serei exaltado Libera o que você trouxe para esta escola bíblica Quem recebe não pode ficar calado Não se admite pentecostais calado Pé a ordem de Deus para nós É essa Abre bem a tua boca E eu ta enxerei Quer receber? Abra a boca Quem já viu pentecostal de boca fechada? No grande Recife O Senhor irmão implicou Ninguém vai me obrigar da glória Eu só dou glória quando eu sinto Aí outra irmã disse Ah, pois eu dou glória para sentir Ela adoeceu Os médicos a examinaram Não descobriram A enfermidade A comissão de visita foi lá Deus tomou o instrumento do Senhor Dá glória ao meu nome 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 Aí ela começou Glória, 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 glória. Aí a doença foi embora, disse, eu estou boazinha, disse, é para ficar boa mesmo, dá glória ao meu nome. O nome de Jesus é digno de toda honra e de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Deus está lhe equipando para os desafios. Desafios físicos e emocionais. Deus está lhe dando equipamentos. Você recebe pela fé? Amém! Oh irmãos, há uma presença de Deus muito grande nesta casa. Quando eu fui entrando, eu senti que o Senhor Jesus está aqui. Ele não estava não, Ele está aqui. E quem sente Jesus não fica calado. Alguém diz, para que esse barulho? Oi, lá no campo de futebol não se faz mais barulho do que no templo? Deixa os crentes glorificar. A pandemia nos separou, mas agora Deus está abrindo as portas. Estamos de máscara, mas a voz, a boca, a língua está livre para glorificar e exaltar. Bombardear o inferno e povoar o céu. Digam todos assim comigo. O líder deve ser o exemplo para seus liderados. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, Tu tens seguido a minha doutrina. Meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, longanimidade. Tu tens seguido. Porque tal líder, tais liderados. Se o obreiro, ele é confuseiro, o povo aprende a ser confuseiro. Se o obreiro é um homem pacato, o povo aprende a ser pacato. Eu estou conduzindo uma embarcação em João Pessoa e o nome do meu barquinho chama-se Cuidado. E eu descobri na Bíblia que o único mandamento para quem lidera é Aquele que preside tem que presidir com cuidado. É o único mandamento para presidente. É com cuidado. Cuidado no que escuta. Cuidado no que fala. Cuidado no que decide. Não, foi o pastor que falou. Mas o pastor, ele é falível. Ele não é infalível. Eu quero contar um exemplo. Estamos falando para líderes. Tanto de irmãos como de irmãs. Lá na igreja de João Pessoa, um irmão me surpreendeu. Pastor, preciso falar com o senhor. Pô, não meu filho, vem cá. Chegou. Ele e a esposa. Eu abri a porta do gabinete. O gabinete tem um vidro bem grande. Quem está fora vê quem está dentro. Ele sentou-se com a esposa e disse, pode dizer. Se eu vim aqui falar com o senhor. Eu disse, já está falando. Ele disse, é porque eu tomei conhecimento que o senhor proibiu. O irmão lá da congregação celebrar o meu casamento. Perfeitamente. O senhor proibiu. Eu disse, perfeitamente. E disse que não era para ir ninguém da família dele ao meu casamento. Vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar o responsável pelo trabalho. Alô, alô. Meu filho, dá para você vir aqui no tempo central? Se dá, meu pastor. Vem cá, meu filho. Aí ele veio. Meia hora ele chegou. E o irmão sentado lá, mas a esposa. Quando o irmão viu pelo vidro. O irmão e a esposa sentado. Aí ele fez igual o jumento depois da muagem. Uma orelha para trás, outra para frente assim. Jumento depois da muagem. É assim. Aí eu abri a porta. Ele entrou, sentou-se. Eu disse, ô meu filho, repita a história. A meia hora atrás. Que o senhor disse que eu proibi. Que o irmão celebrasse o seu casamento. E que ninguém da família dele fosse ao seu casamento. Procede. Aí o irmão disse, procede não, pastor. Fui eu quem inventei. Está vendo? Que precisa ter muito cuidado. Aí eu disse, está certo, meu irmão. Não foi eu não. Ele disse, foi não. Eu digo, foi eu não. Se foi não. Foi eu não. Foi não. Eu pergunto três vezes, que é para ficar bem gravado. Eu disse, muito bem. Venha cá, o senhor, a sua esposa e o senhor. Vão ali para fora. E lá o senhor arranca o nariz dele, as orelhas. Tore ele no meio. Fechei a porta do gabinete e continuei atendendo. Estou certo? Todo cuidado é pouco. Porque o líder, ele é rastreado. Alguém foi o pastor que falou. Foi o pastor que disse. E muitas vezes vai para determinado lugar. Se eu estou representando o pastor, ele lhe mandou? Ele lhe mandou? Tenha cuidado. Não, mas eu estou. Você pode ser da congregação maior, mas ele não lhe mandou. Não. E depois, quando a bomba está para estourar, alguém joga na mão do pastor. Ninguém quer suportar. Então, liderar é muito difícil. Mas o líder, ele deve ser um exemplo para os seus liderados. Eu reconheço que o meu companheiro aqui, ele enfrenta dificuldades semelhantes a que eu enfrento em João Pessoa. Mas o barquinho que ele está e o meu chama-se cuidado. O senhor não vai resolver isso? Não, tenha calma, meu filho. Vamos amadurecer isso na oração. Pode ser que não funcione. Não dê certo. Ah, mas em tal lugar funcionou. Mas pode ser que aqui não funcione. Os costumes são diferentes de cada região. E nós, como líderes, precisamos tomar todo o cuidado. Todo o cuidado. Porque nós precisamos ser o exemplo para os nossos liderados. A esposa do líder tem que ser um exemplo. Na igreja, na congregação. Porque muitas vezes o marido é uma pessoa tão boa, mas a mulher é meia adiantada. Ele já vai encerrar o culto, ela diz, peraí, ainda falta o conjunto das crianças cantar um hino. Só cantou um hino. Canta conjunto. Aí o marido é, irmão, canta. Que negócio é esse, rapaz? A trombeta tem que estar na sua mão. Não é na mão da esposa, não. Irmão, a gente tem que falar o que precisa falar. Não vai ser saladinha de fruta. Não. Saladinha de fruta, não. Vai ser mocotó com cabelo com tudo. Lava assim e bota no... Não, eu quero uma saladinha de frutas. Não, senhor. Você vai comer mocotó com cabelo com tudo. Não vai ser bem tratado, não. O pastor José Neco, ele dizia, tem que ser leite com nata, com tudo. Para o obreiro, ninguém assopra para tirar a nata do leite, não. Não, bote com tudo. Bote com tudo. Para o obreiro, é com nata, com tudo. Com tudo. Não tire a nata do leite, não. Bote leite com tudo para o obreiro. Porque o obreiro não pode ser criado com manha, com dengo. Não, senhor. É na dura sorte. Deu, deu. Não deu, não deu. Vai, vai. Não vou, não vai. Encerrou a conversa. E quem pode dizer amém, diga. Quem não pode, não diga. Digam todos assim, estou fazendo uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra. E não posso descer. E não posso descer. Há algumas coisas difíceis na vida. E uma delas é deixar para trás os velhos costumes. Os velhos costumes. A salvação da qual nós somos portadores. Nós temos que entender as etapas desta salvação. Primeiramente, nós somos libertos do pecado. Dá para dizer amém? Amém. Depois dos costumes do pecado. E depois seremos libertos do corpo do pecado. No dia que aceitamos a Jesus, nós somos libertos do pecado. E o ensinamento da palavra foi trabalhando e nós somos nos libertando dos costumes do pecado. Mas ainda existem alguns costumes do pecado que estão entranhados em nossas vidas. A gente precisa se separando dele, se libertando dele. É verdade ou não é? É. Um dia eu pastor numa cidade onde eu passei dez anos. Chegou um irmão de idade com um chapéu na cabeça. E ele me cumprimentou a paz do Senhor. Quando ele tirou o chapéu, um pedaço de cigarro caiu no chão. Eu vi e fiz que não vi. Aí ele disse, pastor, está vendo? Pegaram esse cigarro e botaram no meu chapéu. Eu disse, meu irmão, se alguém está em Cristo e as coisas velhas e eis que tudo se fez novo. Nós temos que ficar libertos dos costumes do pecado. Às vezes até uma música de Roberto Carlos está tocando, o cara pega a vassoura e sai dançando dentro de casa. Tendo cuidado. Papai do céu está vendo isso. Não dá certo para você. Você é nova criatura. Para com isso. O céu está ouvindo você. Está vendo você. E você não pode se esconder da presença de Deus. Se alguém está em Cristo em uma cidade chamada Baía da Traição Baía da Traição Baía da Traição um homem se converteu ao Santo Evangelho e os irmãos fizeram a casa dele de um ponto de pregação mas o trabalho não tomava aquela dimensão que devia tomar e se orava. Meu Deus, o que é que está havendo? Que a gente não vê crescimento nesse trabalho? Não é possível. E uma tarde todo mundo na sala se preparando para a evangelização o vento entrou. Porque a Bíblia diz que o vento assopra onde? O vento entrou. E sacudiu um quadro que tinha na parede naquele quadro ele guardava o cigarro dele. O vento entrou pegou o quadro sacudiu no chão foi cigarro para todo canto. Aí os irmãos disseram já sei agora o entrave era isso aqui. Aí ele pediu perdão se reconciliou jogou aquilo fora e o Deus do céu começou a prosperar o trabalho. Alguma coisa que está como entrave Deus vai revelar e vai sair vai tirar vai botar fora. Tem alguma coisa de costumes do pecado que precisa sair. Tem gente que fala demais. Tem gente que para ele nada está certo. Só se ele estiver na frente está igual o bolo com chantilim só quer estar por cima seja como a ameixa fique lá dentro mas ele quer ser chantilim. Ah, nós vamos dar uma palavra hoje para o chantilim que está aqui. Chantilim escute a palavra de Deus seja como a ameixa. Está lá para o meio fique lá escondidinho. Como a obra pode crescer dessa forma? precisamos muito trabalhar com a liderança eu disse a princípio que nós estamos sendo trabalhados e os velhos costumes tem que tirar primeiro você pode ouvir falar sobre liderança muitas e muitas vezes mas se você não tirar os velhos costumes a coisa não vai funcionar tem que tirar eu estava um dia na grande João Pessoa no templo o irmão disse pastor Zé Carlos o senhor sabe de uma coisa eu disse eu sei de muitas coisas talvez não sei a coisa que você vai me contar ele disse olha três irmãos estavam no templo e eles disseram um para o outro rapaz até hoje eu sou crente Jesus até me batizou com o Espírito Santo mas eu não me libertei de um costume quando o pastor manda comprar uma tinta material de construção eu sempre engoloba alguma coisa aí o irmão disse misericórdia e o outro disse e você disse eu rapaz eu não posso encontrar uma irmã que eu aperto a mão dela e fico assim paz do senhor tenha vergonha rapaz aleluia vamos dar glória agora falar em língua profetizar entrar no manto no mistério o outro disse e você ele disse eu estou apelando para o pastor chegar que eu quero denunciar vocês dois eu não sou baú de segredo que você me contava eu digo logo a todo mundo eu saio anunciando eu estou doido que o pastor chegue aí ele chegar eu vou contar denunciar você e você são costumes do pecado mas se alguém está em Cristo se alguém está em Cristo e as coisas velhas vá passando pela porta do lixo e jogando fora viu vá passando pela porta do lixo e jogando fora eu vou jogar fora muita coisa nesta tarde eu vou jogar fora porque eu quero servir ao meu senhor com alegria na beleza da sua santidade a porta do lixo está aberta vamos jogar fora não adianta ser certificado de lideranças se você ainda não jogou esses costumes do pecado fora num grande batismo lá em João Pessoa quando fizeram o levantamento dos irmãos para o batismo disseram pastor aquele irmão não pode se batizar aí o pastor foi lá meu irmão o que é que está impedindo o seu batismo é porque pastor ainda hoje eu fumo como crente eu fumo como crente você fuma ele disse fumo agora se o senhor me batizar eu prometo ao senhor que nunca mais eu vou fumar o pastor disse eu vou lhe batizar e batizou e esse homem terminou sendo ministro do evangelho mas tem que ter força e caráter para abandonar os costumes do pecado porque tem gente que permanece do mesmo jeito está na igreja mas permanece do mesmo jeito mas Deus vai fazer um ribuliço uma reviravolta e vai tirar isso de você Deus vai começar nesta tarde a fazer uma coisa nova quem acredita que Deus vai começar uma coisa nova aqui porque ele vem investindo em você ele vem investindo em você e esse investimento de Deus não vai ser em vão não vai ser em vão cada um de nós separados para uma missão temos que viver uma vida diferente e eu quero que os irmãos digam assim o vento assopra aonde quer ouve-se a sua voz mas não se sabe de onde vem nem para onde vai e o vento vai começar a soprar o vento vai começar a soprar eu disse agora numa escola bíblica que lá em Campina Grande nós temos uma irmã que dirige circo de oração é uma líder e numa tarde depois dela arrumar a cozinha da casa ela disse agora eu vou varrer a casa senhor eu queria ir para o circo de oração mas nem o dinheiro da passagem eu tenho como vai ser isso quando ela terminou de varrer a casa a porta a parte de cima aberta a de baixo fechada o vento soprou folha de cajueiro de mangueira papel velho ela disse meu Deus vou fazer tudo de novo o vento foi embora pela porta da cozinha quando ela olhou na sala cédula de 10 reais de 20 reais de 50 reais os irmãos acreditam que Deus faz isso? o que está faltando ele vai completar mas vamos lançar fora o que não agrada a Deus vamos passar na porta do lixo nesta manhã Deus vai continuar sendo glorificado você é uma liderança agora precisa lançar fora os costumes do pecado falar demais é falta de libertação ser mais inteligente do que todo mundo na igreja é falta de libertação não eu sei eu conheço quando isso aqui começou eu já estava aqui e o que é que tem isso? isso não vai resolver o problema não o que vai resolver é você dar marcha é e renunciar tudo isso porque se alguém está em Cristo nova criatura é não se admite uma pessoa em Cristo Jesus convivendo com os costumes do pecado tem que ir se libertando tem que ir se libertando tem que fazer força tem que jogar fora passa na porta do lixo e vai jogando fora vai jogando fora porque as vezes está debaixo do colchão muita coisa que não presta passa lá quando voltar junta tudo e bota fogo e joga fora em nome de Jesus porque Deus tem uma benção para te dar e isso está impedindo o crescimento do trabalho da obra olha irmãos eu tenho celular que eu deixei ele em casa é daqueles pequenininhos que Guna Vingri ele me deu quando passou em 1918 lá em vertente ele me deu e eu não quero esses maiores porque complica hoje tudo que não presta o povo está no celular quando eu vejo alguém direto assim eu digo está olhando o que não presta porque ninguém quer aprender uma conta de matemática não quer estudar uma determinação de física não senhor mas está ali direto e não quer que ninguém fale nisso não porque se falar ele fica aborrecido você vai ouvir nesta manhã o que precisa ser falado porque Deus não está satisfeito com isso e liderança tem que estar afiado com Deus porque quando chega um momento difícil aí é que quer se ver foi dito a Josué assim como o senhor foi com Moisés nós cremos que ele será contigo nós não vamos dispensar sinais prodígios e maravilhas não vamos dispensar tem que haver no seu ministério também e eu confesso aos irmãos eu trabalhei com um pastor numa certa igreja quando às vezes alguém estava doente ele não podia ir você leve meu lenço aos irmãos levavam o lenço dele botavam em cima do doente dizendo estou bonzinho se levantava na hora acreditam que Deus ainda faz isso mas não vai fazer isso sem ordem de Deus não porque você pode sofrer uma decepção mas ele era assim e um dia uma mulher chegou na casa dele e disse olha eu fui lavar roupa no rio com minha criança está começando a andar e quando eu procurei a criança estava lá embaixo com a barriguinha cheia de água e eu trouxe aqui para o senhor resolver ele disse eu resolver ele disse sim senhor ele disse mas eu não posso ela disse pode dê o seu jeito o senhor não disse que Jesus é seu amigo eu quero ver agora porque se eu voltar com esse menino morto para casa meu marido é uma fera ele vai me matar a alma disse mas eu não posso eu estou em falha com o senhor ela disse dê o seu jeito aí ele entrou dentro de casa se ajoelhou disse papai somente essa vez embora nunca mais o senhor me atenda aí ele sentiu quando o fogo desceu sobre ele ele foi na sala tomou o menino nos braços e quando começou a orar o menino se mexeu disse mamãe ele disse tome seu filho vá para casa nós precisamos estar afiados com o céu nós precisamos estar em dia com Deus ah os milagres as maravilhas os sinais eles tem que estar em evidência na nossa vida leve a sua criança para casa mas ele pediu a Deus somente esta vez embora mais nunca e quando ele se embora mais nunca a misericórdia de Deus chegou porque Deus faz assim ele surpreende a gente e como líderes o nosso cuidado deve ser maior não facilite todo cuidado é pouco já fomos libertos do pecado estamos lutando pelos costumes do pecado sair de cada um de nós e por último seremos libertos do corpo do pecado isto que é mortal vai se revestir da imortalidade e cumpriciar a palavra que está escrita tragada foi a morte na vitória onde está a morte o teu aguilhão teremos liberdade de dizer em alto e bom som Jesus é o meu eterno Senhor Deus quer fazer algo novo na vida de cada um de nós e ele está trabalhando ele está trabalhando ele está trabalhando esta dor de cabeça como eu vi o nosso pastor falar ela vai desaparecer Deus vai tirar a dor de cabeça eu gravei muito isso e achei interessante demais eu confesso aos irmãos não tinha despertado ainda para a dor de cabeça do menino mas eu vou levar isso para o nordeste e vou dizer e vou continuar dizendo a dor de cabeça vai passar o menino vai recobrar saúde agora eu quero lhe pedir crie o menino para Deus não crie para você não crie para Deus crie a congregação para Deus não crie para você e quando houver qualquer necessidade que a liderança falar diga estou pronto a filha de faraó pediu cria o menino para mim não é para você e eu te darei salário quem espera receber salário de Deus ele vai lhe recompensar ele vai lhe recompensar alguém pode até dizer o trabalho é um trabalho tão mirrado mas Deus vai fazer florescer é ele quem faz florescer a árvore seca é ele quem faz reverdecer a árvore seca é ele quem abate a árvore alta é ele quem levanta cante porque Deus vai fazer uma coisa nova e vai começar hoje ele não manda recado ele manda palavra para quem está presente no templo eu vou fazer assim muita gente vai ficar perturbada mas você vai dizer foi o senhor que me falou que ia fazer assim o meu Deus vai fazer assim ele faz assim porque tudo que ele quis ele fez no céu na terra no mar e em todos os abismos naquele abismo Deus vai fazer uma coisa nova naquele abismo está você entendendo que Deus vai fazer uma coisa nova no abismo na pessoa que você já disse não tem jeito Deus vai dar jeito porque ele dá jeito aquilo que não tem jeito eu já disse que ele dá nome a quem não tem nome morei numa cidade dez anos e um dia uma irmã missionária disse para uma mulher que vendia o corpo dela Jesus te ama no domingo ela foi para a igreja aceitou Jesus como salvador todo mundo ficou aí olha quem chegou aí porque tem gente que fica importante demais ele pensa que a igreja é dele ele não dá igreja pastor ele dá pastor a igreja mas ele não dá igreja pastor eu estou 21 anos lá ele não me deu a igreja ele me deu como pastor para a igreja ele dá pastor a igreja mas não dá igreja pastor ele não dá igreja pastor ele dá pastor a igreja passa 50 anos mas a igreja permanece dele o pastor se muda ou vai para a glória para a igreja grande não é porque tem pastor que quer ir para a igreja grande eu só quero ir para uma igreja grande a igreja grande é lá em cima outro diz eu quero ir para campo formoso é no piauí outro diz eu quero ir para campo grande é no mato grosso vá para onde Deus está determinando você acabe com essa tolice Deus está mandando vá embora eu digo lá em João pessoa desarma barraca aí fica questionando rapaz é Deus quem chama quando começaram a boa tá que eu ia para João pessoa eu disse eu não quero e alguém disse para mim mas você vem eu digo venho nada rapaz aí eu fui para um trabalho em abril lima na escola bíblica o pastor me deu oportunidade pastor para que o senhor me deu oportunidade pastor se você falar eu vou falar sobre o pardal é uma ave que não tem significação mas está na bíblia não é porque quem gosta de falar sobre o pavão a jureti eu vou falar sobre o pardal aí Deus abençoou o trabalho depois que encerrou o trabalho eu entrei numa área livre fui até o fim voltei o irmão disse eu quero falar com o senhor pois não meu filho quero lhe pedir perdão o que foi que eu fiz ele disse porque eu não aceito um negro da sua qualidade ser pastor da igreja João Pessoa eu digo bota o escada e vai lá no céu falar com o papai porque o que é feito lá em cima macho nenhum desmancha aqui não dá para você liberar o que trouxe para essa reunião o que está feito lá em cima ninguém vai desmanchar aqui não tem alguém curioso mas não vai desmanchar não dá certo porque a fechadura de Deus ela tem quatro voltas pergunte assim a mim pastor quais são as voltas da fechadura de Deus pergunte pastor quais são as voltas da fechadura de Deus se tu podes crer dá para você crer dá para você crer dá para você crer dê as quatro voltas e glorifique o nome de papai creia que Deus vai continuar investindo em você e ninguém vai impedir o que Deus vai fazer ninguém vai atrapalhar porque toda ferramenta preparada contra ti não prosperará tem ferramenta de cabo de ferro tem ferramenta de cabo de aço tem ferramenta amolada mas não vai prosperar nenhuma Deus vai tornar sem efeito tudo que fizeram contra você Deus vai tornar sem efeito ele vai começar esse trabalho hoje 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 quem acredita quem profecia quem acredita em mensagem de Deus toda ferramenta preparada contra ti não prosperará vai cair por terra vai cair por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado Deus vai te tomar como anel de selar observe que não são um mas são toda ferramenta toda ferramenta ferramenta afiada ferramenta rombuda ferramenta cega toda ferramenta preparada contra ti não prosperará guarde a mensagem guarde a profecia e quando alguém falar nenhuma ferramenta vai me atingir nenhuma ferramenta vai me furar nenhuma ferramenta vai me cortar toda ferramenta Deus vai derrubar Deus vai derrubar saia daqui confiante pisando firme e Deus vai começar a desarmar quem está com a ferramenta preparada estávamos na Assembleia de Deus de Itaporanga Alto Sertão da Paraíba numa reunião semelhante a esta e de repente entrou um homem com a chave de fenda na mão para fazer o mal a um de nós estava uma irmã de cabeça baixa assim orando Deus tomou ela e disse está amarrado a um ficou sem poder andar gritou me solte e ela amarrado amarrado está amarrado em nome de Jesus e um ficou sem poder sair do canto o nosso Deus está presente e é o mesmo ontem hoje eternamente como ele operou no passado ele opera nos dias atuais eu estava presente quando ela gritou está amarrado e o homem ficou sem poder sair do canto e depois ela foi lá e disse pode ir embora o homem foi embora levou a chave de fenda e não fez mal a nenhum de nós toda ferramenta preparada contra ti não prosperará você é líder está nas mãos de Deus ele vai continuar cuidando de você maravilhosamente bem cante libere o que você trouxe para esta reunião glorifique o nome de papai e pise firme na terra eu vou dizer na minha linguagem o que é teu é teu e ninguém toma ninguém toma ninguém toma ninguém toma o que é teu é teu é teu é teu ninguém toma tentaram calar a tua boca e Deus não permitiu armaram a cilada e Deus cortou abriram a cova Deus mandou fechar a cova alguém vem de ferramenta em punho porque não suporta a tua presença aonde você chega causa um riboliço e alguém diz eu não suporto a presença dela mas nenhuma ferramenta preparada contra você vai prosperar você é líder as ferramentas estão caindo por terra Deus está desarmando o inimigo porque a vitória é tua que Deus determinou ao teu respeito ninguém vai impedir o que Deus escreveu ao teu respeito ninguém vai anular precisamos crer confiar e ficarmos à disposição de Deus e eu vou lhe dizer na autoridade que Deus me confere o que Deus prometeu a você ele vai cumprir detalhe por detalhe na minha linguagem ele vai cumprir tim tim por tim tim e você vai agradecer a Deus Deus abençoe ao seu povo Deus abençoe o seu povo é diga amém amém quando a gente diz Deus abençoe o seu povo a gente deve dizer amém em resposta de decisão que Deus nos abençoe seja um líder tomando o exemplo de Moisés ele promoveu por Deus a maior libertação daquela época e Deus vai lhe dar graça para você tirar da prisão alguns que estão presos você vai tirar da prisão você está entendendo o que Deus está falando com você tem alguém que está em prisão e Deus vai usar você como instrumento e você vai libertar vai tirar e vai dizer cante troque esses vestidos de prisão por vestidos especiais venha para a mesa venha para a mesa do banquete porque Deus vai fazer um riboliço para confirmar o que ele tem prometido pastor companheiro obrigado o que ele o que ele o que ele Legenda por Sônia Ruberti